Hum, quero fazer um chocotone low carb. Qual chocolate usar no meu panetone low carb que não eleve a minha glicemia? Fica aí, porque você precisa saber qual o melhor chocolate para preparar o seu panetone. Aquele que não vai elevar a sua glicemia e ainda vai te ajudar no seu processo sim de emagrecimento. Meu nome é Wanda Hering e sou chefe de cozinha especializada em low carb. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e deixa o seu like aqui embaixo para mim, tá bom? Nós brasileiros amamos panetone e sem dúvida alguma o chocotone é o campeão de vendas deste produto entre nós. Todos amam chocolate. O Brasil é o terceiro país consumidor de panetones no mundo, perdendo apenas para a Itália e para o Peru. São 440 gramas per capita de consumo no Brasil por ano. E a versão low carb é cada vez mais procurada por aqueles que não consomem trigo e nem açúcar. Não use chocolate amargo, pois o teor de cacau desses chocolates não é alto como deveria ser e também contém muito açúcar, tá? Use chocolate com no mínimo 70% de cacau ou mais, pois o teor de açúcar nesse chocolate não elevará a sua glicemia. Inclusive, hoje no mercado temos chocolates acima de 70% adoçados com eritritol. E sabe aqueles granulados? Sabe aqueles granulados lindos, maravilhosos, que você pode usar para decorar o seu panetone? Esses você já encontra também com eritritol. Então, sabendo agora qual chocolate usar para não errar, você terá um panetone low carb que não elevará a sua glicemia. Eu vou deixar aqui embaixo um link para você se inspirar ainda mais e ter um panetone sem trigo e sem açúcar para chamar de seu. Isso mesmo, para chamar de seu. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, tá bom? Até a próxima! Beijo!